Após empate em 0x0 com Madureira, Vitor Pereira deixa claro que o Flamengo precisa de contratações. Marcos Braz, segundo Fabrício Romano, estaria consultando situação de Lucas Veríssimo. O Flamengo não precisa de zagueiro. Vamos explicar a situação. Além disso, Zico surpreende a torcida do Flamengo, que fica emocionada com a atitude do ídolo. Essas e outras notícias você acompanha agora no seu canal Paparazzo Rubro Negro. Você já chega aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no canal, aqui no botãozinho vermelho, e acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Chegamos aqui para mais um vídeo. Meio dia temos o programa Tropa Rubro Negra, mas a gente chega sempre cedo aqui com muita informação do Mengão para você. E sem criar crise, porque o Flamengo está na pré-temporada. É momento de testar, é momento de, sabe, se preparar. Cara, volto a dizer o que eu falei ontem. Olha, não acho que a gente tem que ficar reclamando de arbitragem com relação ao Flamengo e Madureira. Ah, eu vi algumas situações ali de pênalti, tudo bem? Eu vi, eu vi. Só que é Flamengo e Madureira, né? Flamengo e Madureira, o Flamengo tem que ganhar com o pé nas costas, sem falar de arbitragem, nem nada, sem reclamar de nada. Então eu não vou ficar reclamando de arbitragem. Agora, a gente tem que falar aqui uma coisa importante. Os caras bateram pra caramba, quando começam a bater, eu escuto até o Vitor Pereira gritando. É óbvio que os jogadores do Flamengo se seguraram. É óbvio que o Flamengo, o Vitor deixou isso claro na coletiva. Que, cara, tem que, óbvio, dar ritmo aos jogadores, quilometragem para as pernas dos jogadores. Mas, né, não pode lesionar ninguém. Tem Supercopa, Mundial e Recopa. O Flamengo tem essa situação que me preocupa, né? Preocupação grande pra Supercopa contra o Palmeiras. É que o Palmeiras não tem nada além de Paulista depois do jogo contra o Flamengo. Já o Flamengo tem Mundial e Recopa. Semifinal e final de Mundial se chegar. E Recopa, dois jogos. Então, você precisa, né, tá com os jogadores 100% e aí tem uma Supercopa, que o Palmeiras não tem nada depois. Isso aí preocupa, né, porque você pode depender desse jogador, você vai depender desses jogadores pra depois. Então, você tem que contar que eles vão entrar com tudo ali na decisão da Supercopa, correndo o risco de ficar de fora do Mundial. E aí? Então, cara, é um momento difícil. Vai se arriscar em Carioca? Claro que não. Não vai se arriscar em Carioca. Então, eu não acho que é momento da cobrança, do jeito que eu vi aí, já chamando de professor Pardal. Olha, uma viagem. O que ele fez ontem? Colocando o Mateusão, o Marinho, na esquerda. Ele mostrou que ele precisa de um lateral. Ele mostrou que ele precisa de um lateral esquerdo, de um lateral direito. Ele mostrou que ele precisa de um meia e mostrou que precisa de um atacante. O Flamengo não tem um substituto pra Pedro e Gabigol. Não tem. Simples. Não tem. Com a parceria nossa aí com a Mug Events, os representantes aí, o Haroldo, o seu sócio, estão aí no nosso comentário fixado. Estão também na descrição aí os contatos de WhatsApp. Você chama eles aí. Eles têm os melhores pacotes, inclusive agora com ingresso, preços definidos do ingresso. Você pode reservar, tá? Já pode efetuar sua reserva já com ingresso incluído. Então, o Mundial de Clube já tem aí o ingresso definido. Então, pode chamar eles aí que tem tudo certo. Tem pacote terrestre com ingresso, hotel e tudo mais. E tem o pacote com aéreo incluído. Bem, a gente chega aqui pra falar com vocês. Eu quero também avisar que você tem o cupom PAPA como tá aqui. PAPA. Desconto nas lojas oficiais online. Loja.flamengo.com.br Espaço.brunego.com.br Vamos continuar aqui com as nossas notícias do Mengão. Desligar esse ar. Tá gelado demais. Eu falo com vocês aqui sobre essa situação aí do zagueiro que o Fabrício Romano trouxe aí, né, cara? Que é importante a gente estar falando que... Eu até já falei aqui, já fiz uma apuração. E o que nos passaram aqui... Ó, tá aqui no Gavi Anil. O jogador do Benfica recusa a proposta do Flamengo e do Atlético Mineiro. Um dos principais nomes do Brasil na Europa é o zagueiro do Benfica Lucas Veríssimo que está de saída do Clube das Águias devido a pouco espaço no plantel português. Titular em sua jornada inicial no clube europeu, o defensor perdeu espaço com uma lesão que o tirou de campo por meses. Recuperado 100%, o jogador está na lista de transferências do Benfica, podendo sair por empréstimo ou, em definitivo, nos próximos dias. Segundo informações do Fabrício Romano, ele que é especialista em mercado da bola, o zagueiro foi sondado recentemente e recebeu propostas de Atlético e Flamengo para retornar ao futebol brasileiro. Os dois gigantes demonstraram interesse no atleta, porém, Veríssimo planeja seguir na Europa, onde há clubes de olho em sua situação. 27 anos, tem contrato com o Benfica ainda até o final da temporada, o Flamengo teria que dispor de uma quantia considerável para tirar o zagueiro de lá. E aí eu falo para vocês o seguinte, o Flamengo tem até a possibilidade do retorno do Gustavo Henrique, o Júlio Miguel Neto falou que não, que eles têm que pagar de qualquer jeito, tem obrigação de compra do Gustavo Henrique. A informação que tinham soltado é que eles não vão efetuar, mas eu confio no que o Júlio falou, que eles teriam a obrigação de compra. Aí, de qualquer forma, mesmo com o Gustavo Henrique não voltando, o zagueiro não é a posição que o Flamengo precisa. Não é. E aí eu consultei fontes ligadas à diretoria que falaram, olha, o Flamengo não apresentou proposta pelo Lucas Veríssimo. O Flamengo tem, na verdade, o SIN, o Centro de Inteligência, que analisa o mercado. O Flamengo consulta vários nomes, mas são nada mais do que sondagens para ele ter uma lista preparada ali de jogadores, caso, por exemplo, um zagueiro saia, caso tenha uma necessidade, você já tem ali aquela lista de jogadores pré-definida. Então, não tem nada a ver, o Flamengo não está mirando em zagueiro neste momento. Assim como o goleiro, o Flamengo já definiu a sua situação. O Flamengo já definiu. Ele chega no dia 1º de julho, o Agostinho Rossi, e está tentando a antecipação. O Hugo Souza, o mesmo Benfica do Lucas Veríssimo, desistiu da contratação por causa da pressão dos torcedores, que acompanharam lances do Hugo Souza no YouTube. Hoje em dia, você com a internet, viram alguns lances de falhas do Hugo e exigiram que não contratassem o Hugo Souza. Contar para vocês aqui uma história que aconteceu com o Zico, que eu acho importante a gente estar falando aqui, a história dessa foto aqui, olha que top. O Zico estava com essa senhora na foto e chegou para mim a história. Até a Isabelle Costa escreveu para a gente, eu mandei para ela, e olha o que aconteceu com o ídolo Zico no aeroporto de Guarulhos, domingo. Uma idosa numa cadeira de rodas precisava de atendimento para levá-la até a cabine de check-in. O filho não podia ficar com ela lá porque estava com o transfer cobrando, que não podia ficar esperando ele. E ela não tinha quem levasse a mala dela também, que empurrasse a cadeira de rodas. E aí aconteceu uma situação que o filho estava ali já desesperado para resolver, chegou um senhor com a esposa do lado e falou assim, eu posso levar ela, posso levar a mala, posso resolver isso aqui. Quando eles olharam, era o Zico. Eles reconheceram o Zico. Da forma, inclusive, que a Isa escreveu que ela não deu muitos detalhes, mas eles reconheceram o Zico. E aí, quando reconheceram o Zico, divulgaram essa foto para a gente e a gente utilizou. E aí eu perguntei ao Zico o que tinha acontecido. E aí o Zico falou, Gabriel, essas situações de ajuda às pessoas não deveriam ser exaltadas, pois devem fazer parte de qualquer ser humano, independente de ser famoso ou não. Mas o mundo está tão louco e individualista que casos como esse têm repercussão. A coincidência é que ela sabia tudo da minha vida. ela e mais 42 milhões de torcedores que são fãs da história que o Zico carrega. O maior ídolo do esporte brasileiro, junto com o Pelé, e não só dentro de campo. O Zico ainda tem isso. O Zico é esse ídolo todo que a gente se orgulha demais, fora de campo também. É maravilhosa essa história. O Zico nunca ia imaginar que isso ia vazar. Vazou. A gente foi atrás. E aí ele conversou com a gente. E, cara, autorizou da gente divulgar aí. Muito bacana. O Flamengo acertou, então, mais uma venda. Trata-se aí do Ramon, de 21 anos, lateral esquerdo. É um problema sério, porque ontem o Marinho teve que jogar na esquerda, porque não tem um jogador com experiência no profissional para entrar ali na lateral esquerda quando o Ayrton Lucas cansa, principalmente porque o Felipe Luiz já está com uma idade avançada. E quando tem algum problema, pode demorar um pouco mais a voltar. Não vai jogar todos os jogos. Não dá para entender. Aí o Flamengo negociou por 1,5 milhão de euros, informação que a gente trouxe cedo ontem, cerca de 8,5 milhões de reais. E o VN confirmou que são 70% dos direitos econômicos que o Flamengo está vendendo. O Flamengo permanece com 30. Mas é uma loucura isso, cara. Porque o Flamengo vai precisar contratar a lateral esquerda. Vai dar tempo? É o que a gente fica... Cara, por isso que eu fico preocupado, porque a gente vê que o Flamengo precisa, vai precisar de mais um volante, o Flamengo vai precisar de mais um meia, né? Não tem, não tem um reserva. Quem é o reserva do Everton Ribeiro? É o Marinho, pela direita? Quem é o reserva do Arrascaeta? Cebolinha joga pelo outro lado. Sei lá, cara. Eu vou falar o seguinte. Complicado, né? Independente disso, a gente vai falar aqui que a gente teve um ex-jogador, né? Falando, o grafite, falando sobre a situação aí de alguns jogadores do Flamengo. Ele falou assim, ó, nesse começo de temporada, o Vidal voltou muito bem. Fisicamente, é um dos melhores jogadores que está puxando aí a fila e se dedicando. Ele quer ter um ano com mais jogos. Ele fala, São quatro jogadores ali, né? Na questão dos volantes. Thiago Maia, Vidal, Gerson e Pulgar, que vão brigar por essa posição. O João Gomes saiu, mas o Vidal corre por fora também. A questão é que o Vitor Pereira não vê Vidal e Gerson na mesma posição do João Gomes. ele entende que o Flamengo vai precisar contratar. O Flamengo vai precisar contratar. A saída do João Gomes deixa o Flamengo ali numa situação, né? O esquema que o Vitor Pereira gosta de utilizar, ele entende que fica faltando aí um jogador. E a gente passa aqui, inclusive, olha só o que o Vitor Pereira explicou, né? Que o time titular que vai jogar o próximo jogo, que o Flamengo, depois desse empate aí, em 0x0, olha o que ele falou. precisamos jogar pra depois desacelerar pra chegarmos frescos contra o Palmeiras. Portanto, o próximo jogo terá a equipe principal, porque os jogadores mesmos, mesmo cansados, precisam jogar, né? Então, a gente sabe que o Flamengo aí já tá próximo aí do jogo contra o Palmeiras, né? Faltando 10 dias pra essa decisão da Supercopa e ele vai utilizar mais uma vez a equipe titular, tá? Eu já vou continuar falando sobre essa questão de Vitor Pereira, das declarações dele, mas eu tenho uma notícia importante, até a TNT Esportes publicou, o Flamengo lidera o ranking da IFFHS, né? Que é a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol, de melhor clube do mundo em janeiro de 2023, tá? A Federação de Histórias e Estatísticas divulgou uma lista com os clubes de futebol do mundo com a maior pontuação até janeiro de 2023. No ranking, o Flamengo, atual campeão da Libertadores da América, aparece em primeiro, seguido pelo Palmeiras, campeão da competição em 2021. O Real Madrid, atual vencedor da Champions League, está na sexta posição, atrás dos ingleses Liverpool, Chelsea e Manchester City, respectivamente. Então, no top 30, outros brasileiros também aparecem, como São Paulo em 12º, Atlético Paranaense em 14º. Que loucura! O Atlético Paranaense, para mim, está na frente do São Paulo. Chegou, foi campeão, foi vice algumas vezes, mas chegou. o Corinthians, 23º, Internacional 25º, Fluminense 28º e Atlético Mineiro, o 30º. O Atlético ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil em 2021. Mas é isso. O terceiro colocado é o Liverpool. Flamengo 1º, Palmeiras 2º, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Benfica, Porto, Red Bull, Leipzig e PSV, Eindhoven. Depois vem Bayern Munique, São Paulo, Independiente Del Valle. É isso. Então, o Flamengo no topo do mundo nessa lista. A gente teve no Jornal Globo também concordando com a gente. Eu falei ontem que o Varela tinha sido o pior em campo do Flamengo e nas atuações eles colocaram o Léo Pereira em destaque e o Varela na pior atuação. Eles deram aí, para vocês terem uma noção, olha aqui. o Varela, a pior nota do Flamengo, o Gabigol, eles deram nota 5, mexeu-se bastante, mas não se entendeu com o Pedro como no domingo, desperdiçou a melhor oportunidade do jogo em lance, no qual estava livre dentro da área, abaixo do esperado. Aquela bola na trave que eles estão falando, né? E aí, a gente teve aí as entradas dos jogadores também embaixo e deram uma outra nota baixa também para o Mateusão e falaram, entrou mal, mais uma vez e no fim do jogo protagonizou o lance bem feio ao tentar um passe totalmente errado para um Gabigol bastante impedido, né? Então, o Globo Esporte aí também criticando algumas atuações, né? E, inclusive, criticando aí o gol perdido pelo Gabigol, a bola na trave. A gente teve aqui algumas outras declarações do Vitor Pereira, ele foi claro ao dizer que contra o 9 Boaçu no próximo sábado o time será o mesmo, né? E acho que é importante a gente trazer aqui ele falando sobre o Mateusão. Coloquei o Mateusão no segundo tempo para forçar mais o último terço. Nós tentamos a vitória a qualquer custo, arriscamos tudo. Tiramos o Ayrton Lucas porque ele jogou os 90 minutos contra a portuguesa e três dias depois foi obrigada a voltar a campo. Então, nós temos sempre que pensar na questão das lesões. Olha aí. Segurou, né? Para tentar preservar os nossos jogadores optamos por jogar com o Marinho aberto. Nesse momento estamos adaptando pelo Felipe Luiz não estar. O técnico, mas aí você, cara, aí libera, vende o Ramon, né? Ele também falou sobre planejamento. Vamos ter que arriscar mais uma vez porque a única forma contra o 9 Guaçu não tem jeito, tem que arriscar. Vai ter que adquirir tempo de jogo como a gente já falou aqui antes, né? Ele fala que fisiologicamente ainda não estamos em condição de jogar sob muito calor e passa três dias e jogar outra vez. É loucura isso. Não estamos preparados para isso, mas temos necessidade de jogar outra vez. Não estamos preparados, como a gente falou, e como temos necessidade, corremos um risco. Não houve fluidez nos movimentos e na circulação de bola no primeiro tempo. É um processo que temos que dar tempo de jogo aos atletas, sabendo que eles neste momento ainda não estão preparados para jogar de três em três dias. Uma loucura, né? Ele falou também que na primeira etapa, avaliando o jogo, circulamos de uma forma muito lenta, os próprios movimentos não surgiram. Na segunda parte, poderíamos ter feito mais do que um gol que não aconteceu. a primeira parte também foi afetada por termos esperado muito tempo e quebrado o aquecimento, o que prejudicou a entrada no jogo. Na segunda parte, tentamos, arriscamos tudo. Não arriscou, a gente sabe que segurou porque os caras estavam batendo muito, já começam dando porrada no Gerson, e aí você tem que segurar, vai se arriscar para o Mundial? Não tem como, né? Por isso que eu falo que não dá para você criticar sabendo que o Flamengo está em fase de testes, está em fase... Então, de preparação para competições, fundamentalmente, estou preocupado com que o Pedro não se lesione. Pedro veio mais tarde, tem menos tempo de treino e estou preocupado com que não se lesione por termos finais para jogar. Ele deixa claro que ele não tem opção, tá? E ele naturalmente não está no nível físico para jogar de três em três dias. Essa foi fundamental a minha preocupação. Aí ele falou da torcida, veio para nos apoiar, gostaríamos de ter dado uma vitória para eles, mas a torcida tem que se lembrar que começamos a preparação há pouco tempo. Em três dias jogaremos novamente, vamos jogar contra o Palmeiras mais na frente e não somos máquinas. Sabemos que o ritmo do primeiro jogo foi forte, não durante os 90 minutos, mas tivemos boas dinâmicas. Sábado jogaremos outra vez, faz parte do processo, é compreensível essa atuação de hoje, tá? Então, eu concordo, eu vi gente aí chamando de professor Pardal, colocando como terra arrasada e não é terra arrasada, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A gente não pode também avaliar dessa forma totalmente errada, né? A gente teve aqui também essa publicação aqui para falar com vocês que com a saída do João Gomes, o Vitor Pereira já avisou à diretoria, tá? É, que quer um substituto mesmo já obtendo quatro jogadores de posição no elenco, tá? Da posição de volante. Ele, inclusive, já listou alguns motivos para a contratação ser feita. O treinador não enxerga Arturo Vidal com as mesmas características de João Gomes, o chileno já possui uma idade avançada a 35 anos e não tem o mesmo fôlego para a marcação igual a jovem promessa do mais querido. Vitor Pereira quer um jogador semelhante ao João Gomes com alta intensidade para marcar o adversário e armar jogadas. Além de Vidal, Gerson também não é visto com essas características, tá? Então, informações aí do Vene Casagrande que o Flamengo quer, né? O Vitor Pereira quer que o Flamengo contrate um volante além de um meia, de um atacante, né? E a gente analisa que precisa de laterais também. Então, é uma situação complicada e vai para o Mundial somente com um goleiro experiente que é o Santos. O Matheus Cunha muito bom mas não tem experiência e o Hugo Souza que o Benfica desistiu. Eu, sinceramente, concordo com a diretoria do Flamengo e com o próprio staff do jogador o melhor era ele sair. Mas e aí? E agora? Como é que faz? Pois é. Convido você a acompanhar o Tropa Rubro Negro é um meio-dia, né? E a gente vai estar ao vivo nos canais envolvidos Deco SRN Rubro News Tropa Rubro Negra se inscreve agora lá no Tropa Rubro Negro A gente vai definir se vai ser no Paparazzo 1 ou no Paparazzo 2 mas fique ligado que meio-dia você pode procurar aí você vai receber a notificação já se inscreve no Paparazzo 2 também você vai saber aí meio-dia a gente tem Tropa Rubro Negro tá certo? Muito obrigado aí pela sua companhia pela sua audiência convido você a seguir curtir e compartilhar em todas as plataformas se inscrever no canal acionar a notificação no sininho deixar aquele like maroto no vídeo saudações Rubro Negro isso aqui é Flamengo valeu galera E aí E aí